E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Mirror Zed e bora lá então estar aqui e continuar nossa campanha. E aí Vamos lá, vamos lá! Vá fora dos canais, Fade. Mantenha um ponto próximo. Eu vou encontrar um outro. Vá se encarregando em você, Zé. Pegue-se dentro das ruas de estômago. Adam rica Ficou batendo Não se마is para se mergulhar simplesmente não era para mergulhar Ele dá다고 O bairro está saindo. Parece que você está no clube. Agora saiba nessas ruas. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Deve ter uma acertar na outra. Parece bem alto. Onde está ele? Continua. Não acredite que esses blus não vão vir aqui. Ei, estou pegando algo sobre os anjos. Caramba, parece que eles acreditavam que você poderia entrar aqui e enviar um time sniper em frente. Onde está ele? Onde está ele? Dessegatou. Cuidem esses snipers ou venham de fora deles. Só pegue a sua assa por aqui. Para dar zoom, meu deus Battlefield aqui, mano O jogo é da DICE, né Peraí, o R Eu deixo lento o jogo Nem sabia disso A gente tem que ir ali, onde que os caras estavam Errei Tem sniper lá ainda Ah, tem que ir pra lá Ah, tem que ir pra lá Ah, tem que ir pra lá Oh, meu deus Nossa, abriu Nossa, abriu Vá! Ai! Eu devia ter pulado, eu acho. Nossa senhora! Pronto, sucesso! Atenção. O que é isso? Estamos tendo um sucesso aqui absurdo. Nossa, achei que a gente ia no andar de cima ali, não. A gente literalmente desceu o andar. Agora a gente vai pra cá. Aí. Mano, é muito bom esse negócio. Esse parkour. Nossa. Atenção. As pessoas são mais capazes de se encontrar. Atenção. Atenção! 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 O que é isso? Atenção! Não saí lutando, não. Vim. Segui, o Jack Knife pode saber algo sobre o murder do Pope, então não deixe ele te acertar, ok? Ele era um jogador bem decente. Deus sabe quem ele está trabalhando agora. O que você quer? Não é isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Oh, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah! Ah! O que é isso? Fate, você está perdendo eles. Fique com a porta. Fique com a porta. Você pode encontrar outro caminho para ele? Ah! Não! Eu sei o que você está aqui, Faithy! Só me diga o que Icarus tem que fazer com a morte do Pope, Jack. Eu ouvi um copo, não é? Você ouviu errado, então. Você é um fã de futebol, Faith? O Pope era um fã de futebol. Ele até emprestou um ex-futebol para lidar com sua segurança. Travis Burfield era para o nome de Ropeburn. Isso vai em algum lugar? Ropeburn? Bem, ele é só um fã de futebol que foi sorte. Às vezes, as pessoas são tão ignorantes para ver seu lugar. Sempre querem nadar na grande pão. Nunca vejo aquele peixe maior. Se eu fosse você, eu ia começar com aquele pão glorificado de carne. Feliz hunting, Faithy! Escute, eu não sei se você vai para Ropeburn. Eu não estou. Eu vou ver Miller. Oh, Faith, o que você está fazendo? Você vai falar sobre Jackknife? Não ainda. Você ainda é um fã de futebol. Não importa o que a Kate diz. Não importa o que a Kate diz. Você vê ele? Sim. Ele está indo para o seu carro. Entretanto, o que você está fazendo? Eu sou Faith. É a irmã? Ela nunca se mencionou uma irmã. É, bem... Nós não somos uma irmãs mencione. Ela disse para me encontrar para você se as coisas se pôr as malas. Ela foi arrestada. E você não seria o suspeito que vi fugir da cena de crime, seria você? Bem, agora, é difícil lembrar com uma arma no meu rosto. Eu sei o que você é. Você sabe que era um set-up, certo? Eu sei que Kate não seria capaz de algo assim, mas meu capitão está perguntando algumas perguntas difíceis, e eu não posso até ir para ver ela. O que você sabe sobre algo chamado Icarus? Por que? É mencionado sobre isso. Foi na mão do Papa. Eu acho que é da sua diaria. Você tomou evidência. Kate é a única família que eu tenho, Lieutenant. E as pessoas no juízes não duram muito tempo. Ela se despeja por isso. É uma sentença de morte. Eu não vou te impedir. Eu não vou te dar muito a muito, mas há muitas pessoas que vão tentar, e eu não posso impedir elas também. Você melhor aprender como correr. Correr é o que eu faço melhor. Caraca, ela já sumiu. Bom, então é isso. Terminamos aqui, então, mais um vídeo de Mirror's Edge. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui. Já, então, no próximo vídeo, a gente continua. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos assuntos, compartilhem suas assuntos sociais para ajudar na divulgação do canal C3 Taos. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando seja vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistirem as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde, na doit.tv. Vem lá pelo menos dar um oi, né? Enfim, então, pessoas, até a próxima. Falou!